Salve, rapa! Firmeza? Bem-vindos ao vlog aí mais uma vez. Eu vim aqui hoje pra gravar, infelizmente, né, esse vlog aí sobre o pessoal de Paraisópolis, né? Tem um par de gente me ligando e querendo comentar e pá. E eu não vou falar na rede de ninguém, tá ligado? Principalmente dos jornais aí que a mídia controla e que a maioria dos ricos controla também, que eu acho uma hipocrisia do caralho, tá ligado? Eles têm um par de repórter aí bem de vida e na hora de querer saber os bagulhos, ligar alguém da comunidade. Então, se eles quiserem saber, fica sabendo pelos representantes brancos deles aí que moram aí, né? Nos bairros privilegiados deles, tá ligado? A gente perdeu aí nove jovens, né, mano? De 14 a 23 anos de idade, né? Que estavam só curtindo aí, que queriam só se divertir, certo? Mas, como sempre aí, tem que pagar o preço com a vida da curtição. Os moleques que não tinham entrada, né? E a menina também, que não tinham dinheiro pra entrar, pra poder se divertir, certo? Não tinham dinheiro na entrada, não tinham dinheiro, de repente, pra uma bebida. Mas tava lá querendo dançar, querendo curtir como todo adolescente. E aí pagou esse preço alto aí, né, mano? Com a vida. E a gente já tava avisando há algum tempo, né, mano? Esse João Dória aí, esse boneco aí, né, mano? Que já vinha desde a campanha falando que ia cumprir uma política de segurança pública dessa forma aí, de extermínio, né? Vinha falando que se combatia criminalidade dessa forma, tá ligado? Então o cara fez um pronunciamento aí muito comedido sobre as mortes, disse que vai ter investigação e tal. E duas horas depois tava lá no Rio de Janeiro falando que parabéns pra segurança de São Paulo, que é isso mesmo, que a segurança de São Paulo tá indo muito bem, tá ligado? Todo mundo que tá nas comunidades tá ligado que a polícia foi abusada, foi abusiva, certo? Que ela foi lá e repreendeu. Chegou atirando com bala de borracha, chegou chutando os moleques, as crianças que estavam lá, que 13, 14 anos, 12 anos é criança. E aí você vem me falar aqui na rede, é, o que uma criança de 12 anos tá fazendo também no baile funk? Se você tem um filho de 12, 13 anos e você controla, é sorte sua, porque dentro das comunidades é muito difícil controlar também, certo? Então enquanto ele tá cuidando da segurança do seu filho aí, tá cuidando do seu jardim, às vezes ele não tá conseguindo controlar o filho dele, certo? Enquanto ela tá limpando a sua casa aí, muitas vezes ela não tá cuidando da filha dela, certo? Enquanto ela tá dormindo na sua casa aí pra levantar cedo e cuidar da sua filha, às vezes ela não tá cuidando da filha dela, então ninguém pode julgar ninguém, certo? Então é difícil também cuidar dos adolescentes hoje em dia. E essas crianças ficam mesmo, falam que vai dormir na casa da amiga, falam que vai passar o final de semana ali e tal, e acabam indo pro baile funk mesmo. A gente sabe como o bagulho também tá louco pra todo mundo. E no final, mano, tá ligado? A polícia chegou chutando todo mundo, encurralando nas vielas, chegou batendo mesmo, pisando em todo mundo, certo? Várias marcas aí, tem vários tiros de borracha, várias pancadas, um jeito que ninguém trata classe média, classe alta, vocês sabem como que é. Ninguém trata elite desse jeito. Mas nas favelas a gente já sabe como que é. Aqui no Capão já teve várias vezes isso, né? Quando tem um funk, quando tinha um rap antigamente tocando nas quebradas. A polícia chega da mesma forma, já chega quebrando tudo, jogando carro em cima, atropelando, tá ligado? Quando a gente curtia o som de rua aqui em cima, aqui na estrada Tapcirica, tá ligado? Onde é a feira de domingo. Quantas vezes as viaturas da rota chegou atropelando, tá ligado? Pra depois poder chegar e falar que é pra parar o som. Então chegou atropelando com as próprias viaturas, né? Então a gente sabe bem a realidade. E infelizmente se perdeu nove vidas aí. Vai ter investigação? Duvido. Tá ligado? Duvido. Se tiver uma investigação nesse governo do Dória, nesse governo do Bolsonaro, vai ter algo sério? Se não tem algo sério aí na investigação da Marielle, vocês acham que vai ter investigação no rosto desses meninos e dessa menina aí? Tá ligado? Que a gente vai pôr no vídeo aí. Então vocês sabem que o bagulho é louco, é muito triste, tá ligado? E todo mundo que votou nesse governo aí, mano, esse vacilão desse Dória, é responsável também por essas mortes. A gente tá falando isso faz tempo, tá ligado? Nós estamos vivendo um estado terrorista que só piora, certo? Só piora. Eu tô aqui, ó, na comunidade de São Bento. Eu tenho coragem de gravar esse vídeo aqui no São Bento, mas não tenho coragem de gravar esse vídeo na Paulista, tá ligado? Que eu posso ser abordado ali por um policial e saber o que eu tô gravando. Aqui dentro eu tô segurão. Aqui dentro é tudo nosso, tá ligado? Tenho coragem de gravar tranquilão em qualquer quebrada aqui. Por quê? Porque aqui dentro eu sei que eu tô entre os meus irmãos. E lá em cima, na quebrada dos boys, ó como que tá o bagulho. E a polícia vem na comunidade só pra oprimir, vem só pra falar uma pá, tá ligado? Nunca vem pra poder fazer um trabalho social de verdade, pra fazer nada que possa apoiar a comunidade, certo? E aí vem numa dessas de pegar a população e jogar dessa forma aí. Então eu acho errado, certo? Você pegar um comboio desse aí e chegar atirando, chegar oprimindo todo mundo entre as vielas. Eles provocaram isso aí, tá ligado? Foi de propósito, certo? Que todo mundo sabe que tem esse baile lá faz tempo, sabe que também incomoda. Vários moradores incomodam, não vamos mentir. Mas que também gera renda pra uma pá de gente, gera renda, certo? Que também sustenta um monte de gente, gera renda. E tem outras formas de você querer realizar ou acabar com o baile do que dessa forma aí. Tem outras formas de você querer fazer as coisas, né? Não é matando as pessoas, não é acabando com a vida das pessoas. Se fosse assim, velho, imagina esses lugares aí, tudo Vila Madalena, né? Alto de Pinheiros, né? A Vila Paulista, todos os lugares que tem balada aí, imagina se chegasse arrepiando desse jeito. Ou nesses lugares não tem droga. Na Paulista não tem droga, né? Alto de Pinheiros não tem droga, né? Alto de Pinheiros não tem sexo. Não tem, né, mano? É só trace, é só trip hop, né? É só trap, não tem, não rola nada. Não rola bebida, não rola nada. Tão suave, certo? Mas aqui a cor é diferente, né? A classe monetária é diferente e os moleques tem que pagar com a vida, né? Então é um dia triste mesmo, lamentável, mas pode se preparar, infelizmente, pra mais contagem de corpos aí, porque nós estamos num governo de extrema direita. O João Dória quer o quê? A presidência, certo? O Bolsonaro quer o quê? Se reeleger. O Witzel quer o quê? Presidência. Os caras querem mais poder. E se tiver que beber o sangue do pobre, eles vão beber. Nós estamos vivendo num estado terrorista, mano. Certo? E nós vamos pagar muito por isso. Esses votos mal colocados, essas opinião fascista que as pessoas estão tendo, vai fazer as mães ficarem sem seus filhos, infelizmente. Beleza, rapa? Meus pêsame aí pros familiares aí. Espero que tenham conforto nesse momento aí. É nóis. É nóis. Tchau.